A concessão do Centro de Eventos de Balneário Camboriú foi tema central de debates da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Atendendo ao requerimento do presidente do colegiado, o deputado Ivan Nats, a Agência de Desenvolvimento do Turismo do Estado encaminhou o secretário-executivo de Parcerias Público-Privadas, Ramiro Zinder, para prestar esclarecimentos sobre o processo de licitação. Um dos principais pontos questionados foi referente à sondagem das empresas que participaram, assim como a experiência no ramo turístico. Nós tínhamos uma expectativa muito grande de que o Centro de Eventos fosse entregue para uma empresa que tivesse know-how em produção de eventos, que não fosse uma casa de shows, que não fosse uma casa para promover shows, que fosse uma casa com expertise para capacidade de produzir aquilo que o Centro de Eventos de Balneário Camboriú foi construído, mega-eventos. E mega-eventos necessitam de capital, necessitam de investimento, necessitam de estrutura e, fundamentalmente, expertise. O secretário-executivo de Parcerias Público-Privada esclareceu ao colegiado que o contrato de concessão prevê sanções para a empresa, caso ela não apresente capacidade para administrar o empreendimento. Nós temos um sistema de mensuração de desempenho da concessionária. Mensalmente, a concessionária é avaliada, o desempenho dela, por meio de 44 indicadores de desempenho que diz respeito não só ao conforto do usuário, a operação e a manutenção do Centro de Eventos que tem que estar em dia. E se ela não atender essa métrica de sistema de mensuração de desempenho, primeiro que ela vai ter que pagar mais outorga variável, ela vai ter que compartilhar mais sua receita, você tem a forma de punir, você trabalha com os incentivos com a iniciativa privada. Se operar bem, ele paga menos outorga, se operar ruim, ele vai ter que pagar mais. Após a reunião, o presidente da Comissão de Turismo fez um balanço do encontro. A comissão tem o papel constitucional de acompanhar, fiscalizar, esclarecer a sociedade catarinense o que está acontecendo. E, de fato, pode-se perceber hoje aqui que é uma grande frustração do trade turístico catarinense, daqueles que produzem turismo em Santa Catarina, com relação à empresa que foi considerada habilitada. Porque nós esperávamos que fosse alguém com expertise, com capacidade técnica, com experiência de produção de eventos, e que pudesse equiparar o nosso Centro de Eventos de Bona Camboriú ao que tem de melhor no Brasil e até na América Latina. Mas, infelizmente, uma única empresa se habilitou e essa empresa vai ter que mostrar para os catarinenses a capacidade de tocar o empreendimento, de gerir o negócio e de fazer com que o negócio produza aquilo que a gente quer, que é emprego, renda e geração de receita, para que o Estado recupere os 167 milhões que depositou ali. O secretário, Ramiro Zinder, apontou as expectativas do governo do Estado sobre a concessão do Centro de Eventos de Bona Camboriú e a importância de prestar contas ao Legislativo sobre o processo. Esse é um processo democrático entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida que haja em relação a esse processo, processo que transcorreu de forma republicana, de maneira transparente, desde o seu início em 2019. E a nossa expectativa é que esse processo, a concessão do Centro de Eventos de Bona Camboriú, ele representa a primeira concessão de um equipamento público para a iniciativa privada na história do governo de Santa Catarina. Então, todos aqui hoje estamos presenciando a história. Quando nós iniciamos esse processo, estamos em vista a concluir essa primeira concessão do governo do Estado. Em pauta, entre outros assuntos, a Comissão de Turismo aprovou a realização de uma audiência pública virtual, sem data definida e que terá como tema a instalação de energia trifásica no município de Massaranduba.